Música Não se preocupa com nada que tamo chegando em 5 minutinhos Então prepara a garrafa e reserva um camarote no cantinho Rodota do DJ, o meu amigo tá fazendo chover dinheiro Tamo longe do regal que do lado dos brothers só tem verdadeiro E o time tá formado sem fazer alarde pra sintetizante Sabes os que tá desnivei que agora só tá faltando as madame Tem um salve lá no lugar que é mente pensante, moleque inteligente Vem seu cuneco pro baile, voltou com umas nove loura saliente Esse moleque é treinado pra sucar diálogo, que a festa é privada Todos conscientizados que depois do baile o trajeto é baixada Gandaiá com as gata, tudo que eu sempre quis Na areia dá pra te ser feliz E pra te refrescar, tem tequila, balança e amarulha e se a mente amarga A balinha triplica a loucura e só pra completar Abistinto que hoje tem fartura os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta E pra te refrescar, tem tequila, balança e amarulha e se a mente amarga A balinha triplica a loucura e só pra completar Abistinto que hoje tem fartura os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta Não se preocupa com nada que tamo chegando em cinco minutinhos Então prepara as garrafas e reserva um camarote no cantinho Rodado de Johnny, o agosto amigo tá fazendo chover dinheiro Tamo longe do recalque, do lado dos brothers só tem verdadeiro Se o time tá formado sem fazer alarde pra sintetizante Sabes os que tá desnivega, agora só tá faltando as madame Tem um salve lá no lugar que é mente pensante, moleque inteligente Vem seu cuneco pro baile, voltou com umas nove loura saliente Esse moleque é treinado pra sucar diálogo que a festa é privada Todos conscientizados que depois do baile o trajeto é baixada Gandaiá com as gata, tudo que eu sempre quis Na areia da praia Pra te ser feliz E pra te refrescar Tem tequila, balança e amarulha e se a mente amarga A balinha triplica a loucura e só pra completar Mas me sinto que hoje tem fartura Os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta E pra te refrescar Tem tequila, balança e amarulha e se a mente amarga A balinha triplica a loucura e só pra completar Abistinto que hoje tem fartura Os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar Porque a nossa conquista é o fruto da luta Os boys vai te atacar E pra te revolver Os boys vai te atacar